Música Muito bem, estamos chegando no finalzinho da Bíblia, mas para começar de novo em Gênesis. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra e nosso objetivo é passarmos um capítulo da Bíblia por dia. E já estamos em Apocalipse capítulo 21, amanhã será o último e depois de amanhã nós vamos começar já a Gênesis. Tudo de novo, para a gente ir passando parte por parte e alimentando o coração, alimentando a vida com a Palavra de Deus. Nada melhor do que isso, não tem nada melhor do que isso. Comece o dia lendo a Palavra de Deus, participando aqui do nosso programa, talvez às sete horas da manhã na TV Novo Tempo, sábados às cinco e meia, todos os dias, sete horas, só sábado que muda o horário. Ou pelo Facebook, pela nossa página TV Novo Tempo, ali nós temos outros programas também, mas esse que estuda um capítulo da Bíblia, esse é o único, para você poder degustar a Palavra de Deus. E aqui a gente toca em alguns pontos e tal, faz você lembrar outros, você estuda, tem outros pontos e assim a gente vai crescendo. E eu gosto muito do YouTube, nós temos lá dezenas de milhares de pessoas que nos seguem no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreve no programa ou no canal, dê o seu like, dê o seu joinha ali, clique no sininho para receber as novidades e participe dessa família bacana, né? A família do Reavivados no YouTube é sensacional, cada um apoiando o outro, orando um pelo outro, é lindo de ver ali, vale a pena mesmo, faça parte dessa família. Nós temos quase uma centena de pessoas que sempre escrevem todos os dias, né? Eu quase sempre respondo para todas, se há uma pergunta bíblica também, às vezes eu demoro uns dois dias para responder a pergunta bíblica, mas estou respondendo, sempre dando um joinha também para que você fique animado ali na participação, tá bom? Então vamos lá, capítulo 21, só lembrando que nós estamos aqui no Cevisa, está um finalzinho de tarde maravilhoso aqui, tem uns mosquitinhos aqui, mas fazem parte da natureza, né? E a Cevisa nos cede aqui, Centro de Vida Saudável Adventista, é maravilhoso, conheça, vale a pena. E só mais uma dica, se você quiser se aprofundar no livro do Apocalipse, tem um curso neste site aqui, www.biblia.com.br, tem vários outros cursos, mas tem lá o Apocalipse, o pastor Arilton preparou com muito carinho aí para você, com a sua equipe de teólogos e escritores ali, editores. Vamos lá, capítulo 21, então fala do juízo de Deus, né? O capítulo 20 fala que Satanás foi preso, ele foi solto e quando ele tentou destruir a cidade santa, a Nova Jerusalém, ele foi destruído juntamente com todos aqueles que eram seus amigos e inimigos de Deus. Acabou o mal, foi extirpado. Então agora ele fala sobre a cidade. João está vendo tudo isso, é o anjo que leva em espírito ele para ver aqui, ele está vendo um filme que ele está vendo, está passando na sua frente, então ele usa expressões que ele podia alcançar aquilo que ele estava vendo, né? Então são limitadas, claro, para ver as coisas que o olho não viu, que o coração não sentiu, não tem palavras para descrevê-las, né? Bom, ele começa dizendo aqui que viu um novo céu e nova terra, que eu vou ler o verso 1 então. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu quando ouço ou leio essa expressão, o mar já não existe, né? O primeiro céu passou, a primeira terra passou. Ele está querendo dizer assim, tudo foi renovado, agora vem um novo céu, uma nova terra. Não que o céu foi mudado, não é isso, mas Deus mudou todas as coisas, purificou aqui. Não há mais nenhum problema com o vírus do pecado, né? Que estragou a vida de tantas pessoas que decidiram seguir, não a Jesus, mas seguir ao diabo. Às vezes nem com esse nome, mas seguiram os seus próprios instintos, deixando Deus de lado. Mas aqui ele diz assim, o mar já não existe. Eu posso entender esse negócio de mar já não existe de duas maneiras. O mar é outro e tal, mas João estava nessa ilha horrível, rochosa, e o mar o separava de todas as coisas e agora não tem mais isso. É como se o mar tivesse secado por causa do fogo, do grande lago de fogo que purificou toda a terra. Então não existe mais a limitação, não existe mais a barreira, o mar já não existe. Não existe mais nenhuma coisa ruim que separe, que bloqueie, que não permita com que eu passe para o outro lado. Então agora eu estou do outro lado. Eu estou do lado de Cristo para a eternidade toda. E também vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Lembram-se lá de Gênesis? Vou refrescar aí a sua memória. Quando Deus disse, vou pôr o inimizado entre você e a sua descendência e o diabo e a sua descendência. Deus ali atuou como um marido traído, a esposa o traiu. Por isso que a linguagem de adultério, adulterou contra os deuses, é muito comum na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente. E aqui então, no Apocalipse, várias vezes. O adultério da meretriz e tal, etc. Que é o pecado. Então agora a noiva volta para ele. Valeu a pena ter passado todo esse tempo, mas a noiva volta. E adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o verso 5 que eu gosto muito. Eu uso muito em funerais. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá e não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Agora, tudo novo. Novo céu, nova terra. As coisas novas para você desfrutar. E nas coisas novas não cabem lágrimas. Nas coisas novas de Deus não cabe a morte, a tristeza, a separação, a limitação. Como o mar já não existe, fator limitador. Então continua dizendo, E aquele que está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. Escreve estas palavras, João. Elas são fiéis e verdadeiras. E disse ainda, tudo está feito. Essa palavra é forte, essa expressão. Tudo está feito, acabou. Jesus disse isso na cruz, está consumado, está feito. Uma parte estava feita, morreu. Agora o mal é destruído. O mal foi vencido na cruz, mas ele foi destruído aqui neste momento, depois da volta de Jesus, depois do milênio, depois do diabo ser destruído com todos os seus amigos ali. Ao vencedor, verso 7. Já passou. Isso já passou. A Nova Jerusalém vem com uma noiva. Ele foi transportado em espírito e ele enxerga essa Nova Jerusalém. Ele dá as medidas da Nova Jerusalém. É mais ou menos aí uns 360 mil quilômetros quadrados. Essa cidade, alguns calcularam que ali caberia 38 bilhões de pessoas. Até olhei para ver se era isso mesmo. 38 bilhões. Mas não limita nada. Porque nós não vamos ver dentro da cidade, nós vamos viver na terra renovada. Nós vamos viver aqui com um espaço maravilhoso. Nessa terra, a grama vai continuar verde, as folhas não vão cair mais, as árvores vão dar seus frutos, vai estar também a árvore da vida por ali, daqui a pouco vamos falar sobre ela, mas a cidade é quadrangular. E ele vai dando os detalhes, né? Aquilo que ele imaginava, assim. Bom, então, eu estou olhando, ele diz assim, a glória de Deus, seu fulgor da cidade, né? Era semelhante a uma pedra preciosa. A cidade, uma pedra preciosa. Brilhava tanto. E ele ainda diz jaspe cristalina, né? Uma coisa maravilhosa. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Cada porta era uma pérola e cada porta tinha um anjo. E os nomes das 12 tribos estavam ali. E os fundamentos dessa cidade eram de pedras preciosas. Ele cita aqui várias pedras preciosas, né? Jaspe, e jaspe é sempre que ele falava, né? Zafira, é o carro, né? 19, Zafira, estou aqui com um probleminha aqui com os mosquitinhos. Calcedônia, esmeralda, e aí vai. São 12 camadas que simbolizavam os 12 apóstolos, né? As portas, as tribos, as camadas, o fundamento do muro, eram então as pedras preciosas e eram símbolo dos apóstolos. A praça da cidade de ouro, as ruas de ouro, né? Ouro que é uma coisa tão cobiçada. Hoje as pessoas morrem, matam por causa do ouro. Ali não vamos pisar em ouro, porque a coisa mais importante da cidade não vai ser o ouro, vai ser Cristo. É isso mesmo. Vai ser Cristo. É a coisa mais importante. A gente quer voltar para casa quando viaja? Não, porque a casa é bonita. Porque ali estão pessoas que a gente ama. A quem a gente ama? Quem a gente preza? Então, a cidade, verso 22, tem o santuário de Deus ali. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade. Isso não quer dizer que não vai ter sol, não vai ter lua. Nós estamos num sistema, né? Solar. Pois a glória de Deus ilumina e o cordeiro é a lâmpada. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou a luz do mundo. O cordeiro é a lâmpada. Ter o Senhor como lâmpada para os nossos pés, não é? É a palavra, não é? Lá em Salmos, lâmpada para os nossos pés. A palavra, a palavra tem força. E o Senhor é a nossa luz. Confiar no Senhor como nossa luz é tudo de essencial. Então, aqui, a ilustração da cidade, que é uma coisa extraordinária, que João se perde até em tantas coisas lindas, coisas maravilhosas, não é? Mas nada disso é maior do que o trono de Deus que está ali. O cordeiro vai viver ali. Cristo é a luz da cidade. Ele vai brilhar em nossa vida. Nós vamos ter contato com Ele, não é? As suas portas jamais fecharão, diz o verso 25. Jamais fecharão. Nem de dia, nem de noite. Porque esse era o costume da época. Fechavam as portas à noite por causa dos salteadores, não é? As portas, toda a cidade murada. A cidade que não era murada estava mal. Estava no sal, como a gente diz, literalmente. Mas as cidades eram muradas e as portas eram fechadas. Aqui diz assim, não, as portas nunca, jamais vão se fechar. Que coisa boa, você não precisar mais fechar as portas para ter segurança. E lhe trarão a glória e a honra, desculpe, as portas, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela, nunca, jamais, olha só, nunca, jamais, ênfase, penetrará coisa alguma contaminada. Nada contaminado entrará na cidade. Nem o que pratica abominação e mentira. Não tem mais mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E o capítulo 22 vai dar mais uma fechada nesse assunto. Gostaria de orar com você. Eu quero estar nessa cidade. Você também? Então vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção, que o Senhor esteja conosco. Que possamos estar aí. Que o nosso nome esteja no livro da vida. E que desfrutemos da eternidade com o Senhor. Mas que comecemos a praticá-la agora. Com o Senhor em nosso coração. Por Jesus. Amém. Muito obrigado. Espero você para o nosso próximo encontro. Até lá, hein? Amém. 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 Obrigado.